Aí eu falei, o que que tá acontecendo? Ele não é sigilo, é sigilo. Aí eu fui começar a filmar e tirar foto. Ele disse, você não pode filmar, você não pode tirar foto. Aí eu não posso. Aí é o vídeo que eu gravei pra Débora, né? E eu tentando gravar e nervoso. Aí ele falou que era sigilo, falou que tava proibido de filmar o rosto dele. Eu falei, você é um agente público, tá na função pública, não posso? Ele disse, não, não pode. Aí passou um outro policial. Aí era o responsável pela operação. Ele falou, ó, Raul, ela tá aqui filmando. Ele falou, deixa eu filmar. Aí, tá, continuei, filmou, tirando foto, né? Aí ele foi, passou, me levou pra trás da escola e falou, olha, professora, não precisa desse escândalo, não. Você tá tumultuando, a gente tá fazendo o nosso trabalho. O diretor chamou a gente aqui, porque tem uma denúncia de que pode acontecer um atentado que nem aquele de Suzano. A gente veio aqui pra poder cuidar, pra não ter problema, tal, tudo mais. Aí eu falei, tá, mas pra que essa postura desse jeito que os meninos? Dizendo, não, não, a gente só tá trabalhando, não estamos querendo um tumutu, não, que vai ficar tudo tranquilo. Agora, pra que que a senhora fez isso? A senhora fez isso, a senhora agora vai ter que ser levada. Vai ser levada como testemunha e isso, a senhora vai ser apreendido. O primeiro policial tinha dito que eu ia ser presa e que o meu celular ia ser apreendido. Aí, quando ele falou que eu podia filmar, ele não falou mais isso. Aí eu falei, você levada como testemunha? Ele falou, é, tá bom. Aí fui passando, né? Aí peguei, encontrei os meninos, três alunos, né? Aí a lua virou pra mim e falou, professora, você vai com a gente? Vocês estão sendo levados? Aí ela falou, eu falei, não, eu vou como testemunha e vou falar com vocês. Aí liguei pro advogado do sindicato, só que até então eu tava indo como testemunha, entendeu? Aí eu falei, ó, pode acompanhar, Valmir? Tô vindo como testemunha aqui na delegacia, tá? Aí ele falou, tá, tudo bem. Quando chegou no estacionamento, era uma viatura descaracterizada. Aí eu falei, ué, mas e esses casos? Eu falei, mas está descaracterizado? Eu falei, não, sou obrigada, a gente tem que ir nisso daí. Eu vou ligar pro advogado pra perguntar. Não, você não vai ligar pro advogado coisa nenhuma. Aí eu falei, não, eu vou perguntar. Eu falei, eu sou testemunha, por que que eu tô sendo obrigada a entrar nesse carro? Não, você não vai ligar coisa nenhuma. E aí já tomou o celular da minha mão, apertou a minha mão pra eu tomar o celular. Eu agredi. Aí me azemaram na frente dos meninos, um bando de alunos vendo. Fui a gemada no posto dos meninos, colocaram na viatura. Aí eu vim pra cá. E aí no caminho eu falando que eu queria falar com o advogado, os caras ficam lentos pra caramba. Aí eu gritava, mandava pra falar que eu tinha que calar a boca, que eu ia ser tratada do jeito que eu merecia. Agora eu ia ver, eu estava brincando com o carro. Aí vieram pra cá, chega aqui e eu falei, tá, agora eu posso falar com o advogado? Não, 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 você não pode falar com o advogado, você pode ficar calado, você fala a boca. Aí fui lá pra dentro e falaram que eu ia tomar a minha qualificação. Misturou a gemada. Ele pegou minha dor, o cabrinho. Os estudantes só foram colocados separados. Foram pra um lado. Não, um dos alunos veio comigo. Quando chegou aqui, os estudantes foram pra um lado. Aí já não tive quase mais acesso às meninas. Falta no corredor mesmo, passava, abraçava, viajava, e não conseguia saber. E aí pega as vó aí. Aí de novo, pega o advogado, ele falou, você tá com o documento? Pegou ele, pegou na bolsa, abriu, tirou o documento. Ele falou, posso te fazer umas perguntas. E aí que horas eu ia poder falar com o advogado? Aí quando você terminar a qualificação, foi todo o meu dado. Agora eu posso ligar com o advogado? Não, não pode, agora você não pode. Agora você vai ligar no hospital. Então, você informou que ia ser agora. Aí ele falou, cala a boca, você não manda aqui. Não, porque o advogado já foi o advogado. Aí ele falou, colocaram a viatura de novo, me ligaram pro hospital. Na porta do hospital, eles falaram, a gente vai tirar algímer de você e tal, que você vai passar contra o advogado. Não, desse jeito. Ele disse, você não quer que tire? Eu quero, você vai tirar, quero. Mas não tem contra o advogado. Eu sou professora, tava acompanhando da onda, eu não tô entendendo até agora o que tá se passando. Aí ele, não, então você quer que tire ou não? Eu quero. Aí tiraram. Chegou lá dentro, tudo transpindo até a hora que o médico perguntou. Você já viu alguma atenção? Eu falei, eu sou assim. Aí eles começaram a gritar, começaram a intervir, enquanto o médico tava falando que ia. Eles interviem. Aí eles falaram, não, isso aí é da algema. Eu falei, não, mas eu não tô mostrando a marca da algema, tô mostrando a minha mão aqui e aqui. Aí o seu algema falou assim, mas existe uma da profissão dela, doutor? E eles intervindo e gritando o primeiro enquanto o médico tava. Aí na hora que eu saí do consultório do médico, o médico mandou fazer o raio-x, eles já me algemaram de novo. Eles falaram, agora você vai ser tratado do jeitinho que você merece. Do jeitinho que você pediu a Deus pra ser tratado. Eu algemaram de novo. Aí fui até a sala, me desalgemaram pra fazer o exame, me algemaram de novo pra ser conduzido, porque é um gemado que não é assim, não sei o que você tem. Aí pedi pra falar com o advogado quando chegar na delegacia, não deixaram. Só deixaram falar com o advogado, porque eu tava na presença do delegado. O delegado começou a brigar comigo, fez que era desnecessário, que eu procurei isso, que eu que quis ser presa. Aí quando ele terminou de falar, eu falei, posso falar? Ah, ele pode. Posso finalmente brigar com o advogado? Aí o meu celular tava prendido pra falar com o advogado.